Olá, como vai? Tudo bem? A Nóis aqui outra vez. E que legal você aqui, muito bom. Gostei. Olha, agora eu vou abrir mais uma ferramenta. Essa belezinha aqui, ó. É uma serra tico-tico. Ó, vamos abrir e vamos ver tudo que vem por dentro. Essa aqui é a outra brinquedinha meu, ó. É uma parafusadeira e furadeira da Entry. Top, gente. Muito boa. Caso você já tenha essa ferramenta, você não precisa comprar essa aqui completa, não. Pode comprar a sua máquina. Agora, se não tiver, você tem que comprar o carregador e a bateria separados. Mas vamos seguir aqui, passo a passo, que eu vou te dar todas as dicas. Sempre que for usar uma ferramenta que pode correr o risco de espirrar alguma coisa, use um óculos, um óculos de proteção. Esse aqui é totalmente fechado, ó. Para poder evitar de entrar alguma coisa por baixo, ou de lado, ou por cima. Ele serve até para poder mexer com solda, gente. Porque ele é bom. Porque a fumaça não queima a vista da gente. Apesar de que o de solda precisa ser escuro. Para poder proteger mais ainda, né? E também é bom usar um protetor de pó, para a gente não respirar sujeiro, essas coisas assim. E também um protetor auricular, que é aquele para evitar o excesso de zoeira. Porque a zoeira de mais dias a dias trabalhando com uma ferramenta, pode causar surdez. Mas, bem, vamos lá. Vamos continuar aqui na nossa explicação da ferramenta. Essa aqui é a serra Tico Tico. TEJS18LI Solo. Vamos abrir para ver o que tem aqui dentro. Essa peça aqui é para sugar o ar, para colocar um coletor. Tem uma ponteira aqui, que não sei para que que é ainda, mas vamos ver. Isso aqui, com certeza, para medir a largura, quando for colocando, cortar uma madeira, tem uma galga de medida certa. Aqui está a serra Tico Tico. E aqui também tem um manual, gente, que ensina o que a gente não sabe dele. Mas, em geral, eu nem leio isso aqui não, que é muito complicado. Eu gosto mais de deixar aqui. Se caso eu não souber o que eu amonto aqui, a gente recorre ali. Mas, vamos lá. O design dela é lindo, gente. Tem um cabo emborrachado, bom para segurar, que não fica escorregando. O gatilho dela não aperta sem querer. Tem que apertar esse botão aqui do lado, que pode ser com o dedo de um lado ou do outro. Para quem é canhoto esquerdo, canhoto destro, sei lá. Aí, você aperta e aperta o outro. Aí ela vem a funcionar. Mas, ela está sem bateria ainda. Ainda está sem bateria. Vamos ver as coisas que eu posso colocar aqui. Isso aqui, como eu disse, é um coletor de pó. Aí, o coletor de pó. Você pode colocar aqui, tanto uma bolsinha dessas de coletor de pó, como pode ser uma mangueira, em caso de quem está usando para cortar mais coisas. Essa serra não é usada para cortar uma madeira em linha reta. Normalmente, é para fazer pequenos cortes, curvos. Serve para cortar gesso, que é o que eu mais uso. A gente faz um folhinho no lugar lá e vem a serrinha que entra por aqui. Daqui a pouco, eu vou colocar no lugar. Aí, vem a serrinha, você enfia no folhinho e depois você corta. Corta gesso muito bem, gente. É ótimo. Mas, vamos lá. Essa peça que eu estou vendo aqui, que é o de galgal. Então, essa aqui, a gente põe ela aqui. Ela encaixa aqui dentro. E tem uma trava aqui para travar na medida que você quer. Com a posição que você coloca aqui, a gente vê até no ponto do meio aqui, qual é a medida que tem daqui até o final dela aqui, para fazer os cortes. Muito bem pensado. Ótimo. Aí, quando você vai cortar, você encosta isso aqui na madeira, óh, para fazer o corte. Isso aqui seria mais para corte reto. Coisa que eu acabei de falar que não é algo ideal para isso aqui. Mas, pelo jeito, eles já estão começando a pensar em fazer um corte reto com esse tipo de serra. Um pouco de prático, óh, para onde que a gente coloca essa ponta. Ah, pelo jeito, é aqui, óh, óh, encaixa aqui, encaixa aqui, óh, aí só de ver, aqui eu já entendi, ela deve servir de risco para ver a posição aqui do corte, óh, deve ser exatamente isso. Aí, vê a posição do corte, óh, apontando aqui, você sabe onde o corte vai passar. Muito bom, hein? E como eu estava falando, quem não tem ainda a parafusadeira e furadeira da Enrio, vai ter que comprar separado a bateria. Mas, para mim, que já tem essa bateria aqui nessa ferramenta, não tem necessidade. Eu posso comprar qualquer ferramenta da Enrio sem bateria, porque já tem a bateria aqui, óh. Que eu vou mostrar nesse momento, óh. Furadeira e parafusadeira da Enrio. A gente aperta esse botãozinho aqui na frente, que a bateria sai. Essa bateria aqui é muito boa, gente. Ela tem uma carga especial. Me parece que ela tem de 2.0 ampere, tem de 4, de 6, quanto maior, mais forte. Essa bateria que serve em qualquer ferramenta da Enrio. Qualquer uma que usa bateria. Ela tem um nome meio complicado, que eu tenho até dificuldade de pronunciar. Mas é alguma coisa parecida com o Power X-Canger. É um troço parecido assim, pelo menos. Minha vida é bem enrolada. Não falo direitinho, não. Mas é parecido com isso. A gente basta pegar a ferramenta e colocar ela no lugar. Aí, encaixou. Ela já vai funcionar com certeza. Mas para ela funcionar, como eu já disse, tem que apertar esse botão e depois o outro. Olha só o que eu descobri. Tem um LED aqui na ponta, para ajudar o corte. Para clarear. Aqui, nessa parte aqui, tem uma regulagem de corte. Tem uns que vibra a serra, outros que vibra menos um pouco e um que vai corte mais certo. A gente roda para colocar na posição que quer. A gente nunca faz, gente, uma manutenção numa máquina qualquer com ou bateria ou ligado na luz. De jeito nenhum. Ah, para colocar a serra é o seguinte. A gente levanta essa tampinha aqui. A gente levanta essa tampinha. Aí tem aqui o lugar de colocar a serra. Basta forçar ir para baixo um pouquinho aqui e enfiar a serra no lugar certo. Que é um cortezinho que tem aqui dentro. Mas, infelizmente, eu estou procurando aqui e não vi a serra. Não veio a serra junto. É uma coisa que tem que comprar separado. Veio uma caixinha cheia de ferramenta aqui que a âncula mandou para mim. Veio uma caixinha cheia de ferramenta que a âncula mandou. Mas a serrinha não veio. Tem muita coisa aqui. Olha só. Aqui nós temos uma bateria, um carregador de bateria que é muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. É só colocar na tomada, pega a bateria e encaixa a OIT assim, de cabeça para baixo. E ela vai carregar. Vai ficar uma luz verde e uma vermelha acesa. Uma das duas vai ficar acesa enquanto não tem carga. Quando tiver carregado direitinho e parece que a verde acende. Aí você vai saber que já está carregado. É top de bola isso aqui. E para tirar a bateria daqui do carregador, você só aperta aqui e puxa. Que aí sai fácil também. E é uma carga rápida, forte e que dura muito. Para você ter uma noção, eu já estou trabalhando com essa ferramenta aqui há muitos dias. E até agora não deu nem sinal de descarga dela. Aqui tem um botãozinho que a gente aperta, aí acende as lâmpadas, três lâmpadas vermelhas. Essas lâmpadas indicam que a carga está total ainda. Não abaixou nada. Conforme for descarregando, a gente vai acender duas, uma. Dizem que não é bom deixar descarregado totalmente. Quando chegar na 1, você já dá uma carga de novo. Para chegar no máximo e sempre usar com bastante carga. É top. Muito bom. Aí, a mesma bateria usa em tudo. A gente pode tirar ela da carga e já volta de novo para furadeira e parafusadeira. Essa parafusadeira aqui é show, gente. É uma maravilha. Ajuda muito a gente em tudo acontecer mesmo. A gente pode usar ela como... Tem várias velocidades aqui. Pode usar ela como furadeira e vai rodando aqui. De 1 a 20. E depois do 20, me parece que tem aqui. É isso mesmo. Depois do 20, vem a serrinha, que é para furar. Tem duas velocidades aqui em cima. Marca a velocidade. Quando você usa, acende uma luzinha aqui também. De noite, é especial quando está mais escurecendo. Às vezes você quer achar o lugar certinho para fazer o serviço. Quando você dá um toquezinho, já acende a luz. Aí você vai no lugar certinho. Perfeito. Como eu sempre falo, a Henrique está de parabéns. Show de bola essas ferramentas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tanto o link de compra de ferramentas, que você vai conseguir acessar todas as ferramentas que eles fabricam. Enquanto vou deixar também o link do contato. O link do contato é para você ligar para eles. Para ficar sabendo onde tem uma cidade próxima da sua, aonde você encontra. Se você mora em uma cidade maior, quais são as lojas que vende. Eles te informam tudo isso. Gente, um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. E não esqueça de deixar um like aí, não. Me dá uma ajuda aí. Obrigado.